Primeira fase do relacionamento, para você entender, e me diz aí se você conhece alguém que já passou por isso ou se você já passou por isso. É a paixão, é a fase do fogo. Tem um cantinho... Tanto que as pessoas que estão há muito tempo no relacionamento falam deixa estar, isso vai passar, fica gorando o outro. Fica gorando o outro. Isso vai passar. Então é a fase do fogo. Não precisa de muita coisa para pegar fogo. Quando as pessoas estão na fase do fogo, muitas vezes é aquela fase da paixão. Então a pessoa, é como se ela saísse do mundo real. Ela acaba de conhecer alguém, além de falar Ah, encontrei a mulher da minha vida, encontrei o homem da minha vida, acabou de conhecer. Qual é a profundidade para você saber isso? E essa fase do fogo, da paixão, em média, ela dura dois anos. Anota aí. Você que está aí acompanhando, você passou pela fase do fogo. A fase do fogo é o seguinte, cara, relou, pá, o negócio acendeu. Independente da sua orientação aí, acendeu o negócio. Olhou, uhuuu, vamos. E aí nessa fase do fogo, Aline, pode estar de lingerie cor da pele. Tudo é lindo. Na fase do fogo, Aline, tudo é lindo. Até a lingerie cor da pele, aquela do elástico, É o elástico desbeiçado. Tudo é lindo. Mas, quando sai da fase do fogo e vem para o relacionamento propriamente dito. Quando vem o relacionamento mais profundo, o casamento, que vem os filhos, vem as contas, as pessoas caem no elemento terra. Elas ficam o quê? Preocupadas. Pá, cara. Sair da casa da minha mãe. Sair de não sei aonde. Eu era... Ela fica preocupada. tanto o parceiro como a parceira, como dois parceiros, duas parceiras, não interessa. Não interessa. Vai ter preocupação. Vai ter preocupação. Por quê? Vixe, dobrou as contas, né, gente? E ainda por cima, nós temos pessoas de mundos diferentes. A gente vai ter que parar uma hora, não sei se vai dar tempo hoje, para falar o seguinte. Cada pessoa é de um elemento. Aí me junta uma pessoa do fogo com terra. Me junta a pessoa do madeira com metal. Aí a casa caiu. Ainda tem essa conexão que nós vamos tratar depois.